Oi... minha mentora... eu estava fazendo uma comunicação ali com o Corodel... e quando eu falou... apontou para cá... que era para mim vir aqui... olha aí... a foto dessa mulher... Licença... os guardiões... licença... meus irmãozinhos... Como é seu nome? Como? Olha... tem o nome dela aí... parece? Não, né? Só o sobrenome, né? Como é seu nome? É uma senhora dos 50 anos já, né? Você pode falar seu nome? Como? Lourdes... Já tem o sobrenome, né? Lourdes... Pelo formato do seu jazigo, já tem muito tempo que você está aqui, né? Eu posso fazer umas perguntas para você? Depende de quê? De mim... De mim... De eu... Ela disse... olha... Falei... posso fazer... ela depende de eu... Isso... Tá bom... Eu vou fazer as perguntas, tá? Aí vai depender de você... Se você responde ou não... E se você quiser ajuda... Você quer ajuda? Quer ajuda? Não... Não... Ela não quer ajuda... Gente... ela não quer ajuda... Nem responder minhas perguntas... Você não pode? Você não pode? Você não quer? Qual era a sua profissão quando você estava na Terra? Não... Pode? Não... Não... Agora... Lourdes, né? Não é... Isso... Ah, você criava animais... Te falei? Não. Ela criava animais... Ela criava animais... É o estilo de fazedeira, né? Está vendo? Tá vendo? Ela tem um estilo mesmo aí, né? É. Ela criava animais. Lourdes, no caso criava animais, você era uma fazendeira, não era isso? Era, né? Criava cavalo, gado, é isso? Fazendeira. Era. Tá vendo? Qual foi o ano que você faleceu? Tem ano aí, não? Não, não dá. Tempo. Você não lembra o tempo, assim? 1900 o quê? 30? Eita, 1930. Gente do céu, o espírito ainda tá aqui. Meu Deus, 1930, será que tá certo, Lourdes? Ou você nasceu, 1930? É isso? Ah, olha a roupa dela. Né? É, tem cara mesmo, né? Tá, agora me diz uma coisa. Você tá... Quando você desencarnou, você foi pôr umbral? A minha mãe? O que que tem em tua mãe? A sua mãe? Ah, você falou a sua mãe e as suas irmãs. Quantas irmãs você tinha? Gente, aqui tem revelação, tá? Ela não quer ajuda. Ixi, Maria. Lourdes? Lourdes? Você falou a sua mãe e as suas irmãs. O que que tem a sua mãe com a sua irmã? O que que tem a sua mãe com a sua irmã? Você maltratou eles, foi? Eu não te falei? Ela tem cara de mal? Maltratou. É, muito mal a cara dela, gente. Ela maltratou a mãe e as irmãs, né? Eu acho que bem pra ficar com a herança, né? E depois faleceu. Confirma? E não levou nada. Nunca. Confirma, Lourdes? Eu? Sim. Confirma. Tá vendo? Outra coisa que eu consigo ver, Lourdes, também que tá te prendendo muito aqui na Terra, além de você fazer o mal pra sua família, você gostava de magia, né? Bruxaria, né? Confirma? Era. Você fazia bruxaria pras pessoas, Lourdes? Era. Tá vendo? E você conseguia destruir alguma coisa, né? Essas tuas bruxaria, Lourdes? Sim? Ela falou lá embaixo, sim. Ah, é. Por isso que ela tá presa, gente. Tempo todo, né? E ela sabe que ela tá presa mesmo, né? Ela morava em Belém. É. Qual era o bairro que você morava aqui em Belém? O bairro? Cidade? Cidade? Você lembra o bairro? Ela falou cidade. Será que é cidade velha? É cidade... É isso, Mari? Cidade velha, é. Ali tem muita casa antiga, né? E a sua casa ainda existe aqui na cidade velha, aqui em Belém? Ela era ruim, a Mari falou. Era, Mari. Ela era ruim. Gente, é um espírito que tá meio difícil, né? Ela disse que não quer ajuda. Cheia de fazenda, né? Ela disse que criava animais. Era fazendeira, né? Um cara aí mesmo. Tá bom, Lourdes. Tu falou que não quer ajuda. Eu vou te insistir de novo. Você vai querer ajuda dos mentores? Não. Não quer ajuda. Pra me vazar. Eita. Tá ligado. É? Tá bom, eu vou sair, tá? Até o coronel falou, né? Eu acho que ela se manifesta muito aqui no cemitério, gente. Né? Tá bom. Eu ofereci ajuda pra você, né? Mas ela disse... Ela, eu acho que ela tá... Ela sabe... A mamãe. A mamãe? Você não quer pedir perdão pra... ser ajudada, ir pra um caminho melhor? Se arrependa, minha irmã. Hã? Não. Vai me vazar e tá falando igual bandido, né? Tá bom, gente. A gente ofereceu ajuda, olha aí. Desde a hora que eu vi ela senti que ela era cara de mal mesmo, né? Eu ofereci ajuda, mas ela disse que não. Mandou até eu vazar daqui. Tá falando até igual bandido. Gente, eu fiz o possível, né? Mas faz tempo, chefe, que ela morreu. Eu? Fazer o quê? Atrás? Vai nada. Vai atrás de mim. Vai nada. Eu tenho meus mentores espirituais. Eu tenho a minha irmãzinha que não sai do meu lado. E você não vai atrás de mim. Tá bom? Eu sou protegida pelos meus mentores espirituais. Tá bom? Fique aqui. Eu vou fazer uma oração pra você. Se você quiser receber, sim. Se você não quiser, eu vou fazer a minha parte. Tá bom? Obrigada, gente. Entra no nosso canal e se inscreva. Aqui é só gratidão. Lana do canal Sobrenatural. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, Pai, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas O espelho onde se refletirá a vossa imagem. Doe-nos a fé e a razão.